Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A atleta de Blumenau é bicampeã pan-americana de ginástica rítmica. Jornal de Pomerode Atleta de Blumenau, Isadora Bedushi, da Seleção Brasileira Juvenil, segue no topo da América na ginástica rítmica. A Seleção Brasileira conquistou o bicampeonato no Campeonato Pan-Americano de Guadalajara, encerrado no dia 11 de junho. O Brasil garantiu título geral da competição ao vencer as lutas no aparelho bola 5 e corda 5 rumo ao bicampeonato pan-americano, e Isadora foi titular em 5 setes, e reserva em 5 setes, além dos 2 ouros em setes, garantiram a equipe juvenil medalha de bronze na cesta de simples Isadora Bedushi, de 15 anos, se destacou no esporte ao ingressar na equipe da Associação Blumenau de Ginástica Rítmica aos 20 anos, aos 8 anos, da Prefeitura de Blumenau, é apoiada pelo Secretaria Municipal de Esportes. Em 2021, o talento de Isadora, chamou a atenção da Federação Brasileira de Ginástica, que convidou a então atleta de 13 anos para uma seletiva, primeiro virtual, depois presencial no Nordeste. Uma vez admitida, em 2022 ela integrou o time histórico da Seleção Brasileira Juvenil, que conquistou o título dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro após 22 anos de invencibilidade. Ela teve a oportunidade de aprimorar o talento de Isadora. Nós da família Giblu, estamos orgulhosos de ter uma atleta que está a caminho de se destacar no mais alto nível da ginástica rítmica, disse o treinador. Música 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 Música